Ai DJR Me列ra dos fluxo, caralho Você tá foda hein meu É o Mandelão 011 Pode soltar o Mandel Vai, vai Vai, vai, vai Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Ela vai fazer o cozinho de xereca Desce com a perereca Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Vai piranha vai ser todo com vontade Vem piranha vai ser todo com vontade Barile do dj era 100% sacanagem Vai piranha vai ser todo com vontade Vem, piranha, vem sentado com vontade Vale do DJ, essa é por cento sacanagem Vai, piranha, vai sentado com vontade Vem, piranha, vem sentado com vontade Vale do DJ, essa é por cento sacanagem Vale do DJ, essa é por cento sacanagem Brasil! Brasil! Aí, DJ! Vai, vai, vai Baestra dos fluxo, caralho, cê não fode, viu? Vai, 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 vai